O capítulo 50 e boa parte do capítulo 51 compõem 104 versículos num único discurso de Jeremias contra a Babilônia. Na época de Jeremias, Babilônia era o maior poder da região, bem como o principal inimigo de Judá. Várias vezes Judá foi atacada, mas nunca havia sido conquistada e destruída. Essa profecia pode ser datada no quarto ano de Zedequias, em mais ou menos 594 ou 93 a.C., de outono a outono. Percebe-se que muitas das expressões destes dois capítulos que descrevem a desolação de Babilônia aparecem novamente em Apocalipse 16 a 19, com relação à queda de Babilônia mística. Desta forma, pode-se perceber que um fato histórico, além de seu significado literal, pode ser usado também como um tipo para um outro fato histórico no futuro profético. João faz uso dessas imagens do passado, mas que ainda estavam na mente do povo de Deus na sua época. Para quê? Para falar de um evento real no futuro. Por exemplo, Jeremias 53. Tornará deserta a sua terra. É paralela a Apocalipse 17 e 16. A farão devastada e despojada. Isso significa que tanto a Babilônia literal quanto a mística perderão seus seguidores e apoiadores. A cidade da Babilônia literal, embora tenha sido um grande centro de comércio, esplendor e prosperidade na antiguidade, teve seu desaparecimento repentino e, relativamente precoce, aparecendo como um enigma para o mundo secular. Mas aos que estudam a palavra, tudo fica claro. Em meio aos oráculos de destruição, oráculos de juízo para a Babilônia, o Deus de amor, que escolheu Israel e fez uma aliança com seu povo, não deixa de lembrar de seus filhos e diz que fará Israel voltar para a sua morada. Verso 19. Essa profecia é muito improvável neste contexto, pois o povo já estava cativo. E Babilônia, cada vez mais poderosa, parecia indestrutível, mas os planos de Deus eram outros, tanto para a inimiga quanto para o povo de Israel. A libertação de Israel, no entanto, não era apenas uma libertação física, embora ela seja totalmente importante. No verso 20, vemos que tudo o que estava acontecendo, o cerco e a queda de Jerusalém, o povo no cativeiro e Babilônia vencendo muitas nações, tudo isso tinha um propósito muito maior. Porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente, diz o verso 20. Deus, em meio às decisões livres dos seres humanos, estava trabalhando para preparar um povo que desejasse viver e avisar o mundo e sua volta. Lições para hoje, amigos. Primeira, Deus é Deus na guerra e na paz. Segunda, os juízos parciais de Deus já se deram no passado, mas o juízo final ainda aguarda seu cumprimento completo. Três, o juízo de Deus não é uma vingança baseada em emoções, mas num julgamento justo, misericordioso e extremamente correto. Quarta lição, o juízo que pune o mal também recompensa o justo e prepara um povo para viver a harmonia completa eternamente. Você crê nisso? Então prepare-se. Maranata.